O que é isso, Gadinani? Isso é o seguinte, nesse ano de 2024, vou meter o pé na jaca. Não tô nem aí. Não tô nem aí, vou meter o pé na jaca. É mesmo? Quer saber de onde veio essa jaca? De onde veio? De um sítio. Você acha que é de um sítio? Do sítio do Rubens. É, você acha? Você que trouxe o Rubens. Não, você trouxe a banana, né? Chama a reportagem pra você ver de onde veio essa jaca. De onde veio? Chama a reportagem, você vai ver. Vai lá, chama você a reportagem. Vai, vai, chama. Vem. Você já meteu o pé na jaca? Bom, eu estou ao lado de um pé de jaca. Mas você pensa que eu estou na área rural, em um sítio, em uma vasta área de plantação? Se enganou. E se eu te contar que o pé de jaca está aqui, em plena avenida Doutor Arnaldo, em São Paulo, um local de intensa movimentação. Você sabia que aqui tem um pé de jaca? Olha que jaca bonitona aqui no pé de jaca, que foi plantado pela turma que vende flores aqui na avenida Doutor Arnaldo. São várias as barracas de flores, um ponto já tradicional ao lado do cemitério. E vocês, então, anos atrás, plantaram esse pé de jaca, virou uma árvore gigante. Sim, tem uns sete anos que a gente plantamos esse pé de jaca aqui e ele hoje já está dando fruta aí, graças a Deus. E aqui também tem um pé de manga que a gente plantamos aqui também. Atrás tem manga, na frente tem jaca. Agora, a pergunta é a seguinte, como é que vocês conseguem manter as jacas aqui, até que elas fiquem maduras? Vocês são os guardiões do pé de jaca, para não deixar ninguém arrancar aqui. Sim, claro, tem os guardiões durante o dia e o da noite. Eles ficam de olho. Se alguém se aproxima do pé de jaca... Oh, não vai mexer na jaca, não, não vai mexer. Eles ficam de olho aqui para deixar as jacas bonitinhas aqui na árvore, no pé de jaca. E quem passa de carro pela avenida nem imagina que tem um pé de jaca aqui bem no canteiro central, né? É impossível ver porque fica um pouco escondido. E também se mexer a gente não deixa, né? Essa aqui já está no ponto, daqui a pouco já pode tirar, como é que é? A tradição do Nordetino, para saber se a jaca está madura ou não, tem que fazer assim, ó. Pera aí, deixa eu ver, faz aí, vamos ouvir, vamos ouvir. Escuta, escuta. Essa jaca aqui, ela está nova ainda, ela ainda vai demorar aí para poder estar pronta para o consumo, mais ou menos aí ainda uns três meses. Sabia que tem um pé de jaca aqui do lado, daqui? Oi? Olha aí, sabia que isso aqui é um pé de jaca? Pé de jaca, ô, aí sim. Loucura, hein, cara? Plena avenida aqui, um pé de jaca. Aí sim. Você já meteu o pé na jaca? Ah, vez em quando. Às vezes, né? Mete o pé na jaca. Pé na jaca. Está aí ele passando aqui, já meteu o pé na jaca. Às vezes, o pessoal não faz nem ideia que aqui tem o pé de jaca, que é cuidado pela turma das flores. Na doutora Arnaldo, hein? Quem diria, comandante Diógenes Luca? E ela veio para cá, para o estúdio, né? Isso, ele mandou essa para você, para que você possa experimentar ao vivo. Essa jaca maravilhosa. Ela está cheirosa, não está? A jaca é assim, né? É um odor maravilhoso da jaca, né? Vou explicar, a jaca é assim, ou você ama ou você odeia a jaca. Não tem meio termo. É aí o cheiro, né? Fica um cheiro de... A Larissa Dourado falou que suja as mãos para comer jaca, né? Você gosta, Vatão? Ela falou que suja as mãos. Então vem aqui para experimentar. Você quer pegar um pedacinho de jaca? Experimentar. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma homenagem. Homenagem. Tem jaca aqui na Record. Tem jaca na Record. O nosso cinegrafista, o Jaca. O Jaca também. Um abraço ao Jaca. Sabe quem gosta de jaca? O Kaledi. Meu amigo Kaledi adora jaca. Você poderia experimentar? Tem que meter a mão, filho. Pega ali. Vamos lá. Tem que meter. A batatinha está magrinha. Aí, exatamente. Olha lá. Legal. Olha lá, pronto. Vai. Come aí para mostrar que você está comendo. Gostoso? Está boa, maravilhosa essa jaca, hein? Como que é? Jacadura. Então você gosta de jaca dura? Tá com as a dura, mole. Não, eu... Por que vocês estão rindo? É uma pergunta, hein? Jaca dura, jaca mole. Epa! Ele e o Rafael gostam de jaca... Essa é a dura. Cara, ele está docinha mesmo, hein? Vamos fazer assim, ó. Docinha. Já, já... Já, já. Quer comandante, por favor? Eu passo, eu passo. Você passa. Eu vou comer mais até. Já, já. Deixa aqui.